configurações nós vamos aqui em conta certo depois a gente vem aqui em configurações e aqui a gente vem informações da conta ok vai abrir essa tela onde a gente preenche aqui o fuso horário ok seleciona o estado de visibilidade aqui não tem muita importância só mais para anunciantes quando quer saber é saber o nosso id de editor essas coisas todas né depois a gente precisa fazer o que depois essa configuração a configuração pessoal essa configuração pessoal que está aqui a gente precisa preencher com o nome sobrenome aqui confirmar o e-mail de contato e o telefone bem básico isso aqui vamos voltar aqui em cima vou fechar aqui subir aqui aqui tem pagamento está vendo clicamos aqui em pagamento vai aparecer uma tela quem é apenas utiliza youtube não precisa utilizar que configuração para a licença brasil é só clicar aqui para quem tem canal e vai mudar aqui para youtube brasil porque senão pronto feito isso a gente vai fazer o seguinte gerenciar as configurações a primeira configuração que a gente vai fazer essa gerenciar configuração geral porque a outra de pagamento é daqui a pouquinho vamos clicar em gerenciar configurações toda conta google de sense tem que ter isso se não tiver ela tá com problemas e precisa ser resolvido com o pessoal do youtube tá através do chat eu já mostrei como é que faz isso aqui a gente vem a conta aqui esse negócio de apelido não precisa mexer esse calendário de pagamento eu não sugiro mexer mas tem gente que quer mexer aqui se você mudar para sempre tem 100 dólares que o valor mínimo quando completa 100 dólares o youtube faz o pagamento repasse tem gente que muda que o valor coloca mil aí só vai receber dinheiro quando tiver lá mil mil dólares na conta ou alguns coloca a o prazo programar pagamento para daqui seis meses e coloca uma data específica eu prefiro deixar aqui o mínimo de 100 dólares e todo mês que fazer 100 dólares o valor cai na conta certo então sugestão não mexe nisso aqui não isso aqui chama de auto retenção da retenção é uma coisa e auto retenção é você que faz alta retenção é perfil para pagamentos aqui perfil para pagamentos geralmente as informações que vai ser alteradas inicialmente é escolher o status da o status da conta se a pessoa física ou se a pessoa jurídica certo tem que ter cuidado para não botar pessoas jurídicas pessoas jurídicas vai ser empresa tem que ser sempre cnpj pessoa física cpf e a data de nascimento observa que a data de nascimento é no modelo americano primeiro mês depois o dia e por último ano mesmo você preencher normalmente o sistema vai automaticamente processar dessa forma que é um processamento normal certo é aqui embaixo tem as configurações de nome endereço você vai clicar no lápis e vai preencher direitinho é importante que o preenchimento seja correto porque a carta com o código pin que a gente vai falar daqui a pouco ela vai ser enviada para esse endereço então você não pode errar aqui nesse endereço certo colocar o endereço correto depois aqui tem o que informações fiscais o que é isso essas informações fiscais passaram a ser obrigatório todos os criadores de conteúdo no youtube precisam é que utiliza o google adsense fazer o preenchimento das informações fiscais sem já não tem um formulário fiscal preenchido você pode preencher ou pode clicar em gerenciar informações fiscais e criar um novo novo formulário e como é que faz o preenchimento desse novo formulário você clica aqui enviar um novo formulário nós vamos seguir algumas etapas aqui é começar o formulário fiscal eu tenho também vídeos aqui no canal mostrando como faz esse formulário vai pedir novamente a verificação por conta da questão de segurança e para que não tenha problemas com a conta do google e porque é uma coisa que está sendo feito e pode alguém fazer errado né então tem que confirmar que é realmente o titular da conta aqui tem a pergunta se a pessoa se titular da conta né tem a pergunta para encontrar o formulário fiscal correto primeiro responda a algumas perguntas certo é a pergunta é que qual é o tipo de conta de djalma home jesus no caso que vai perguntar qual tipo de conta sua conta física é o que eu falei no início mas aqui ele pergunta mesmo você respondendo lá que é física vai perguntar aqui você é cidadão ou residente estados unidos não se a pessoa cidadão estados unidos tem que responder que sim se mora lá também sim o formulário automaticamente aparece duas opções o que é para preencher é o 8w bem que é o primeiro formulário que ele é usado para pessoas fora dos estados unidos e utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal é o 8 bem para os brasileiros certo para cada região existe um formulário específico em outros vídeos eu entro com mais detalhe falando sobre a diferença de cada um desses formulários não dá para a gente fazer tudo detalhamento está carregando aqui a página é importante que você aguarde até para que você não perca o conteúdo e também para que você não 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 se perca o conteúdo é rasos que não tenha sentido e que não venha trazer para você de fato a informação como deve ser tá processando é um é acaba sendo um pouco lento aqui já apareceu o formulário 8 bem é aqui o nome aqui nome fantasia não precisa aqui precisa responder corrigião é eu vou preencher aqui mas a gente não vai seguir até o final porque não há uma necessidade de preencher até o final aí você vai ver porque não há necessidade porque a gente já mandei vou ficar vendo toda hora preenchendo uma necessidade é brasil e o formulário fiscal tem validade de três anos aqui esse tinha estrangeiro não tenho é para que a pessoa que mora em outro país que tem o o que chamamos de cpf estrangeiro digamos assim aqui aqui clicamos em próxima vai aparecer aqui o endereço certo já apareceu algumas informações cá em cima é tem que preencher esse endereço mesmo tendo o endereço lá você vai preencher totalmente esse endereço aqui deixa eu colocar aqui vou colocar algumas informações não vou chegar a concluir todo o procedimento porque não há necessidade conforme falei para vocês aqui vou colocar o estado e aqui o cep ele já tá fazendo a pesquisa aqui acho que eu dei tab aqui ele foi para para pesquisa para poder acrescentar as informações quanto a isso a gente aguarda né é o cep aqui você tem que colocar o seu cep repita sempre as informações que você colocou lá no google adsense assim a possibilidade de errar é bem menor certo não adianta ficar inventando o que não dá para inventar deixa eu procurar aqui a cidade já passei duas vezes agora que eu percebi aqui o endereço de correspondência igual o endereço residencial sim o mesmo endereço para não precisar colocar endereço residencial e endereço de correspondência diferente porque a pessoa quer receber uma carta no endereço mas ela mora em outro é você está reivindicando uma taxa de retenção com base em um acordo fiscal essa resposta aqui é não porque a lei dos estados unidos pode impor um tributo de 30% sobre os pagamentos é considerados como renda gerada nos estados unidos só que esse tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados sobre um acordo fiscal só que é pessoas residentes no brasil tá até aqui em cima na sua região brasil e os estados unidos não tem um acordo fiscal então é não não aqui não vamos clicar aqui em próxima e vai seguindo aí as próximas etapas de configuração aqui já aparece do lado formulário fiscal certo posso clicar aqui em próximo clicar para ver quer ver vamos clicar aqui rapidinho para a gente ver um resumo do formulário fiscal esse documento é muito importante pronto aí você já viu vamos voltar para a tela vamos clicar aqui em próxima aqui já aparece é a confirmação confirma que é a pessoa nomeada na sessão já aparece o nome daqui em cima é só copiar e colar o digital nome enfim eu quero copiar e colar que eu não quero ficar toda a digita pronto clico aqui em próxima é aqui tem outras perguntas é o indivíduo identificado na sessão identificação fiscal realizou qualquer atividades ou serviços para o google nos estados unidos não não só porque a gente realizou as atividades no brasil mas fisicamente não estávamos lá né declarações de mudança de status as informações fiscais fornecidas é por você são para um perfil que já recebeu pagamento se já recebeu pagamento se já é um canal monetizado já recebeu pagamento já tem contas ou valores no google adsense então tem que informar de acordo aqui se tem dinheiro lá no adsense então tem que colocar estou enviando informações fiscais para um perfil novo é que já recebeu pagamento aqui se não recebeu coloca aqui em cima certo pronto colocar aqui como canal novo que não recebeu clique em próxima aqui é só clicar em aceito o contrato de entrega digital eu recomendo que preenche o digital dá uma lida nas informações foi preenchida e clica em enviar porque eu não vou clicar em enviar porque já enviou um formulário fiscal uma necessidade então vou aqui fazer o seguinte vou voltar vou sair desta página para mostrar para você outras funcionalidades aqui do google adsense então agora a gente já fez a configuração do formulário fiscal né já respondemos todas as questões de informações sobre pagamentos vamos revisar se fez certo já já realizamos essa etapa aqui só pode ser feita depois dessa etapa cá que a verificação do código pin depois que a conta completa 10 dólares é mandado para cá para o endereço uma carta com código pin esse código pin é feito a verificação do endereço em alguns casos efeitos também com documento de identificação e mais um comprovante de residência em alguns casos pode ser feito dessa forma feita essa verificação de identidade e verificação de endereço tá feito essa verificação do endereço após completar os 10 dólares e mandado pin aí você já pode retornar cá em pagamento aqui em informações sobre pagamentos e aqui você vai gerenciar a forma de pagamento o que é gerenciar essa forma de pagamento você vai cadastrar aqui as informações é para você receber o valor do ganho do google adsense quando a sua conta completar acima de 10 não de 100 dólares acima de 100 dólares estou clicando aqui a gente até se atrapalha um pouco porque a internet não está querendo ajudar eu vou dar um f5 aqui na tela para ver se se contribui e eu espero que você compreenda está carregando aqui a tela pronto vamos ver se vai agora clicar aqui agora foi a internet mesmo gerenciar eu tenho aqui uma forma de pagamento cadastrada mas eu vou adicionar outra forma de pagamento e você pode estar se perguntando mas qual é a forma de pagamento o que é que eu vou cadastrar aqui o número da conta o número da agência do banco não você vai utilizar ou remessa online ou você vai no seu banco vai pedir todos os códigos de remessa internacional é muito complicado os bancos conseguirem essas informações dá um trabalho danado sugestão que eu dou é você entrar lá no remessa online vamos lá para tentar passar aqui algumas informações para você se eu clicar aqui no início tá tem uma opção também receber pelo aplicativo tá como receber eu vou clicar aqui receber aqui eu vou selecionar a moeda tá euro aqui eu vou colocar dólar americano e aqui eu clico aqui receber dinheiro aqui é só uma simulação gente eu vou clicar aqui receber que é para gerar o as informações que eu preciso colocar cadastrar que eu clico dólar americano e aqui vai aparecer as informações que eu preciso compartilhar compartilhar ou seja colocar lá no google é de sense aí eu vou pegar aqui essas informações que é o banco aqui vou mostrar para você né nome da pessoa nome titular da conta aqui que o nome tá aqui ó cadê o nome aqui o nome vai pegar o código SWIFT tá aqui também aqui ó código IBAN também vai pegar o código SWIFT também do banco intermediário o banco beneficiário e banco intermediário colocando todas essas informações aqui vai salvar definir como forma de pagamento principal e chegando a completar 100 dólares a cada 21 ou entre 21 a 26 de cada mês o Google Adsense faz o pagamento para os parceiros que têm canais monetizados ficou dúvida e sempre vai ter um pouco de dúvida deixa eu revisar aqui para ver se tem alguma coisa a mais para ser feito na conta não tem exatamente isso e toda vez que você querer fazer a consulta de ganhos do YouTube você vem aqui em cima adicência para o YouTube aparece essa tela resumida certo ou você vem aqui em pagamentos clique em pagamento informações sobre pagamento aqui seleciona a conta para pagamento clica YouTube Brasil e aqui embaixo vai estar constando todos os valores referente a ganhos e também as transações feitas para a sua conta do Google Adsense vamos por exemplo aqui vou clicar aqui ó 31 de outubro de 1 a 31 de outubro aí tem um ganho referente àquele período tem aqui também a ordem de pagamento clico aqui inclusive foi feita essa ordem de pagamento mas está com um certo atraso e não chegou até o momento mas deve estar chegando que o prazo é de 21 a 26 hoje ainda 25 então está dentro do prazo do Google Adsense gente eu espero que essa informação tenha ajudado fique vou deixar o link do grupo no WhatsApp para que a gente possa estar interagindo e lá também a gente tira as dúvidas e se ajuda grande abraço e não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as próximas notificações